Salve galera! Bodão aqui na área. Olha o que tá vindo. O que que tá vindo aí? O que que tá vindo aí? O que que tá vindo aí? Ó, ó, ó. Drácula, eu tô chegando. O que é um mech, mech, mech? Um miserável little p... um pile of secret? E se você caiu de paraquedas daqui, esse é o canal do Bodão, onde a gente traz gameplays de qualidade para toda a população brasileira. Se você quer saber mais sobre o nosso trabalho, não deixe de conferir a nossa descrição, Facebook, Instagram e o servidor do Discord. Os três links estão aí abaixo na descrição, onde você pode ficar por dentro de todas as coisas que acontecem no canal pelos bastidores. Pega as nossas artes, uma hack room que tá saindo, uma demo aí provavelmente essa semana, entre outras cossitas más. E antes da gente começar, um grande salve aí para os nossos apoiadores, o Spotify... O Spotify... O podcast Velho Gamer aí no Spotify, um grande salve para o Felipe, produtor aí do podcast. Muito em breve aí vai sair um... Uma participação aí do Bodão, o Velho Gamer, então fiquem ligados. E o nosso canal apoiador Anubis Gameplay, onde você também encontra gameplays de qualidade para toda a família tradicional brasileira. O que eu tô fazendo da minha vida? Então, vamos nessa aí com Castlevania Symphony of the Night. Volta a vinheta! Bom, vamos nessa. Só verificar se tá tudo certo. Eu espero que o áudio não estoure meus tímpanos como de costume. Espero que o controle funcione e a gente vai se dirigir aí para... Não, é Underground Passage. Como que é o nome, meu Deus do céu? Abandoned Minus. Atrás aí do Galamote. Então vamos nessa. Tá baixo demais, claro. O negócio é 880, né? Eu acredito... Estou prevendo aí que o Galamote vai ser uma lavada, vai ser facinho, por causa do equipamento que a gente pode... A gente pode não, que a gente já tem. Mas eu acredito que o caminho até lá vai ser uma porcaria. Sai... Bom, esses bichos agora eles não me preocupam mais, né? Já vi que eu tomo um de dano pra eles. A chinela vai cantar daqui pra frente. Vou trocar aqui pro Democard. Vai abrir a última passagem secreta que ele abre pra nós. Tome! Ah, meu Deus. Vou voltar pra minha Sword Card, porque agora eu não vou precisar mais da Fairy. Nem tenho mais maçã da vida eterna. Isso, isso. Eu não imaginava que em algum momento eu ia tomar um de dano pra algum bicho desse jogo, viu? Sinceramente. Eu achei que eu ia ficar tomando 200 de dano pro resto da vida. Talvez 50, talvez 70. Mas... Hum, foi surpresa. Ah, é a direita. Por incrível que pareça, eu esqueço o que é invertido. Ó, pra falar que não tem, acabei de pegar uma Life Apple. Só não gosto muito da trilha sonora daqui. Primeiro é essa que é bem Dark. Isso, eu esqueci também que tinha essa... Porcaria. Um monte de morcego ali, só pra... dificultar a minha movimentação pelo local. Por isso que eu detesto o segundo castelo. Ele é todo quebrado em movimentação. Ele não é fluido... Isso, ó. Ele não é fluido igual o primeiro. Você tem que ficar se transformando toda hora em morcego, alma penada, morcego, alma penada, lobo. E... Alucard Sword. Uma das melhores espadas de uma mão. Aqui, cadê? Vai, cadê? Ai, que legal. Bom, já vamos pôr o Alucard Sword. Opa. Agora eu tento achar, aqui. Alucard Sword. 98. Eu nem lembro quanto que era com a... Muramosa lá. Agora ela sumiu também, né? Maravilha. Ó, cadê? Ozafone Katana. 106. 6 mais 2. 8. 8 por aumentar 46 de defesa? Eu acho que vale a pena. Tem que falar que ela é rápida. É pra cá. Aqui vai dar num... Teleporte, certo? Que é o teleporte da serpente. Eu tinha falado no outro vídeo que eu tinha que ativar o teleporte, né? Eu vou tentar não ativar dessa vez. Espero que não dê ruim. A gente não vai voltar pra cá mesmo, né? Então... É daqui direto pro Draculino Pereira. Então... Isso. Parabéns, Alucard. Parabéns, Alucard. Parabéns, Alucard. Você é muito destra. Eu preciso de um controle meu. O meu não está ruim. Mas o jeito que eu ligo ele no PC, mano... Tá me dando nos nervos. Sério mesmo. Mais um retráculo... Um retráculo. É. É retrato com Drácula. É retráculo. Meu Deus do céu. O que estou fazendo eu da minha vida? Aqui vai. Era essa música que eu não curto muito. Eu me sinto literalmente no inferno, mano. Acho que é melhor eu salvar aqui. Algo me disse que é melhor eu salvar. Se você ainda não chegou até aqui e não deu um like nesse vídeo, nem se inscreveu nesse canal, por favor, be my guest. Nossa, cara. Eu jurava que eu tinha visto essa outra tela. Meu amigo. Estou chapado. Ok. Eu tenho medo de saber quanto que essa bruxa bate, mano. Ah, o gato bate 74. O que me gera zero surpresa, né? É, os morceguinhos eu já imaginava que batia um. Não, eu acho que é para a esquerda, não. Mas o gato me bater 70 me gera zero... É isso, não. Zero surpresa. Ah, esse mago safado do gelo. É aqui que eu queria chegar. Engraçado, né? O crânio também me bate 74. Me gera zero surpresa. Eu tinha certeza que aqui ia ser um cancro de passar. Ai, meu Deus. Morre. Olha. Aqui tem que ser rápido. Rápido como um raio. Lá vem o gato. Ok. Ok. Red Bim Bam. Eu zero lembrava disso. Beleza. Um de break card. Ok. Ah, mas por que você não está fazendo... O dash cancel, por que cansa? Cansa muito a mão fazer aquilo ali, mano. Cansa a mão, né? Ai, meu Deus. A quinta série... Você sai da quinta série, mas a quinta série não sai de você. Agora a gente vai atrás do galamote. Agora o nosso amigo Rafa vai falar assim, hein? Eu não gosto de ver você jogando assim, porque você sabe exatamente onde... Esquenta não, Rafa. Mas logo mais a gente vai fazer uma gameplay de Super Metroid por um mapa completamente inédito. Eu joguei exatamente zero do jogo. Conheço as mecânicas, mas joguei zero da Rafa. Então vai ser um grande... Deleite! Pra você, com certeza. Era aqui? Não, eu vim daqui, tá certo. Aqui em cima. Morcego! Caveira! O ruim de jogar alguma coisa, assim, completamente inédita... É o grande risco de eu ficar empacado, né? Esse é o problema. Por isso que pra mim, por exemplo, é muito fácil trazer uma apresentação de um game arcade. Porque ele não tem fim mesmo, não vai gerar uma série. Mas aí, se pelo menos a mecânica já me afamiliar, já ajuda, né? Esse Moonstone não vai parar de me dar, né... Bônus? Não, né? É Moonstone. Exatamente, ele não para de me dar bônus. Não sei porquê, porque ele deveria. Pra fazer par com a Sunstone, mas ok. Tem um... Um colar que não é esse, né? Que lê esse off-jota, que eu não sei o que é. No inglês também é assim o nome. Tem um outro que é dropado por aqueles Mermons. Não aqueles que estão dentro da água, aqueles que estão em terra, tá ligado? Tem muitos ali na Underground Caverns. Invertido. Ele dá 25 de defesa, vale muito mais a pena. Claro que se você achar o Ring of Varda, tanto melhor, né? Estamos nos aproximando do derradeiro final. Pra esquerda tem uma sala de civ, pra direita tem o boss. Diamond. Eu tô com a locar de meio, beleza. Ah, é. Aqui eu tenho que fazer o quê? Tocar o Dragon Rame pelo Beryl. Beryl Circlet. O Bafo... O Bafo... O Bafo... O Galamote. Ele tem 3 ataques, sendo 1 físico e 2 mágicos de raio. Do elemento raio. Então a gente vai usar isso a nosso favor. Let it go. Na verdade ele tem mais ataques, mas o padrão mesmo é... Ai... São só 3. Um é esse. Ah não, isso aqui é luz. Isso aqui não é raio não. Esqueci. É esse aqui. Ah, legal. Beryl Circlet não funciona no Galamote. Isso quer dizer o quê, badão? Que a gente vai sofrer. Então... Quer dizer, isso é uma desconfiança minha, né? Ele pode ter colocado o ataque como neutro, né? Existe muito essa possibilidade. Vamos lá. E aumentou a área também, diga-se de passagem. Porque ali não era pra ele me pegar, pelo menos naquele cantinho não. Que legal. Porque como mudaram o jogo, eu não sei lidar com o jogo. Você sabe o caminho. Beleza, metade do problema só resolvido, né? Mas tudo bem, eu entendo. Eu entendo você, Rafa. Ah, tá. Eu tenho que vir pra cá. Transforma. Uh! Eu esqueci que dava pra... Esquivar lá pra cima. Aliás, lá pra baixo. Lá pra cima é o lugar errado. Ui! Boa! Muito boa, diga-se de passagem. Ui, a bola. Ui! Ah, esse vídeo vai ficar muito cheio de meme. Ah, é claro, né? Ah, é claro, né? Esse vídeo vai ficar muito bom. As bolinha de alguns. E aí Não tava esperando por isso Cara, já era pra ele ter morrido O que me preocupa Sinceramente É que No jogo original O Galamote é o boss que tem mais HP Do jogo Ai Puta, não achei Eu não achei Que ele ia soltar duas vezes o mesmo golpe Mas não Não achei Eu vou usar um Elixir Espera Porque eu já vi que Essa Apple of Life Ela vai ser muito útil No Drácula E eu acho que não tem mais pelo castelo Eu podia comprar Mas eu não vou fazer isso Porque com o código de dinheiro infinito Eu posso simplesmente Dejar o Drácula Então não vou fazer isso Eu vou usar o recurso que eu tenho Pra nego Pra nego não falar depois que eu tô roubando Pior que ele Ele se inclina pra trás nesse golpe E aí me ferra Porque Não tem como bater sem tomar Ai, nossa Tá vendo Eu achei que ele ia fazer a mesma coisa de novo Ele ia erguer a A clava Pra me bater Ah, agora Ai De novo Morre, cara Morre, cara A bolinha de golfe Ô, Alokard Por que que você entra nessas poses, Alokard? Hum A sorte que a Hitbox dessa massa dele É horrível pra ele, mano Ui Passei, mano Ui Passei de novo Bolinha de golfe Ô, Alokard Napoléon perdeu a guerra sim, cara Ô, meu Deus Obrigado Ok Agora tá pedindo um Close shield aqui Bolinha de golfe Não me atrevo a puxar o gatilho para trás aqui Ui Ah, errei Abaixa, abaixa, abaixa Isso Hum Bolinha de golfe É Não vou deixar a peteca caindo Mas não Não coloquei fé que eu ia ter que usar dois, não 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 coloquei essa fé Bolinha de golfe Eu nem total errei o bagulho, né Imagina Hum Ia tomar outra Esse bicho vai morrer em algum momento, velho Não tô pôndo fé, não, velho Ah Olha Ah Oh Ah 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 Meu Deus, morre! Tá bem que minha mana é grande, hein, velho? Tá bem que minha mana é grande, velho? Ai, tá muito perto! De novo... Nossa, desconfortavelmente perto, velho! Ah! Nossa! Por quê? Jesus! Olha, aqui ele me pegou ali, hein! Vai, bolinha! Bolinha e vai quebrar o meu limite aqui! Cara, ele tá muito perto, tio! É essa esticada de perna dele que me pega, mano! Meu Deus! Meu Deus! Por que você não morre, mano? Ué, não! Você começa a encurralar ele? Meu Deus! Bolinha de golfe! desenvolvendo, morre! Corre, velho Um Bolinha de golf Meu Deus Que tenso Aêêêêêêêêêem Nem credito Meu Deus, que bagulho tenso, mano E tudo isso pra pegar um HP Max Ah, mas por quê? Você já podia ter ido pro Drácula? Sim, já podia ter ido pro Drácula Eu já tenho todas as relíquias Mas eu queria mostrar todos os boss pra vocês E claro que tem dois HP Max aqui Então puta que pariu, né? Vale a pena O que que tem aqui? Ok Aqui a gente vai pegar outra relíquia, não vai? Isso mesmo Obcirclet e Gas Cloud Que tava aqui, ó, tá vendo? Como eu tinha falado a merda É, ruby circlet É só HP by Fire Damage É, isso aí Daqui, mano, a gente vai fazer O quê, o quê, o quê? Vocês acham que acabou? Negativo Cadê? Cadê, 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 cadê você? Libra de Card O escape mais rápido da história Porque eu não vou fazer todo aquele caminho de volta Mas nem a pau Agora a gente só vai salvar daqui, né? Porque eu não vou comprar absolutamente nada no... Agora eu sou uma nuvem de xixi Oh Ok Ok O que é isso? O que é isso? Se eu sou um lugar que tivesse umas magias assim E a espada Tipo Pegar elemento Thunder Ia ser muito legal É, pra onde é o Civ mais perto? Civ mais perto? Eu acho que eu não vou voltar lá Eu ia voltar lá no cavalo Mas eu não vou fazer isso Eu vou subir aqui Eu vou salvar Aqui, no topo da torre E aqui Isso aí, galera Vamos nos aproximando do final Sucesso aí na luta contra o Galamote Uma das melhores fights em termos de técnica Que eu já fiz nessa série Porque o da morte foi lamentável Lamentável Aqui foram três tentativas Pra um boss Muito mais legal Bem mais previsível Mas muito mais legal Pelo menos na minha opinião E se você não é nosso inscrito ainda Eu peço que, por favor Se inscreva aí Botão de inscrever-se Tá aí embaixo Aproveita aí E já Deixa o seu like nesse vídeo E curta aí o trabalho Dos nossos parceiros Nossos canais parceiros Eu vou ficando por aqui Eu me despeço de vocês Beijo do Bodão E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho